18 de fevereiro de 2024, sangrando o açude aqui do vovô Abílio, Sintexu, indo pro açude torrão, meu amigo da MK News, vou mandar pra você esse vídeo, os açude aqui em torno do torrão já estão sangrando, acho que a barragem de Antônio de Agenô deve estar sangrando também, indo pro açude torrão, que maravilha meu Deus, vai sangrar muito o torrão, pros nossos conterrâneos aí de cruzeta, meu amigo da MK News, um abraço aí pra novo, pra Manel, pra João, que mora próximo aí a cruzeta, olha aí, aqui é Dedé de Chico de Abelho, o marido de Luzia de Anjo, olha que maravilha aqui, ó, é uma bênção de Deus, ó, Deus é maravilhoso!